Voando a cem mil pés Hoje sem estresse Vivo bem relax Better give my cash X vs W, DOCS começa! Quem quer botar o Leopold, grita SANGUE! SANGUE! Ae, satisfecho, dei a primeira vez na cara ROU! 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 Ae, ae! Então demorou, 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 demorou É o W Então demorou, vou avisar desde o início Aqui é São Paulo, nuvem, eu tô louco porque Sampa é o hospício Tiozão, entende que aqui cê é amassado Na batalha porque hoje cê vai ser até passado Tiozão, entende porque aqui você é ruim Na batalha contra o DOCS aqui não se esqueça Ele tá até com o Crucifixo, demorou É meia, 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 vai virar puta cabeça Tiozão, entende que agora cê é amassado Na batalha porque o verso é bem elaborado Na rima, então já não se esqueça Hoje eu vou ter que te enforcar com os fios da sua cabeça Tiozão, porque é diferente no Free Entende que o verso já é bem improvisado Cê tá até com cara de quem tá noiado Então demorou É o cara louco mais sincero de ataque eu tenho verdade Minha alma é o conceito atingindo minha pura insanidade Aê, cê não sabe o que eu faço irmão Eu sou o loucão de São Paulo Conheça a minha mão, fi, sabe que de ponte eu tenho domínio E vim agora abalar a sua linha desse raciocínio O fio enfoca, que coisa louca Porque meu mano, só sua língua mesmo Que tá enfocando sua boca Aê, cê quer fazer graça demais, não deu É o doctor, mas não é o doctor drill O doctor deu E aê, vamo lá Barulho para a rima do Docs W Docs W De verdade, deve ter umas duzentas e poucas pessoas aqui Se umas trinta pessoas gritou Ô seus benditos Quando eu peço votação, escolhe um Faz um barulhinho que seja Emite um som Sei lá, faz qualquer barulho, mano Mas escolhe um, tá ligado? Escolhe um e faz o barulho Barulho para as rimas do Docs W Mãos para o Docs, vamo lá Mãos para o W 1 a 0 Docs, mano Deu mais pro Docs É isso aí, W terminou W começa Soltar nóis DJ Gira o camão pro alto Vamo lá Uou, 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 uou Satisfação Quem ataca, mano, só tem experiência Você é o Docs, bud, cê parece o Coringa em decadência Aê, tô tentando te entender Só que de ataque é nato Quando eu faço eu vim só pra te devolver Batida perfeita encaixada na sua alma Depois que acaba essa batalha Cê vai pra casa com seus traumas É calma Bate que é calma nessa alma Mas agora é pipa Porque sabe que W não simplifica Cê é pior que o Tiririca Mas pior que tá no fica Você pode ser um mosquito Pois cê tem a zica De não ganhar De não vencer De ataque que eu faço naturalmente Mano, você nunca pode me entender Então agora Absolve, só resolve essa batida Não complica o rap Eu só complico sua vida Aê, levanta a mão que eu morrer Peraí, só pra ver o bagulho Na moral, levanta a mão que eu morrer E aê Uou, 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 uou Falou de trauma, né? Falou de trauma, né? Aê, aê Ele quer até falar que eu vou pra casa com trauma Só que sabe que na batalha aqui cê pagou de bobo Eu vou chegar em casa cheio de trauma Fala, porra mãe, tive que sujar minha mão de sangue novo Aê, entende que agora cê vai perder Porque na batalha agora cê vai levar bloco Eu só não sei da onde Conheça minha mão Bem-vindo a Osasco, então conheça minha Glock Tiozão, é diferente aqui cê vai perder Porque na batalha não é nem mira laser Ele quer ter paga de coisão Quero que cê se foda a mão com a Glock E o meu pé contra seu taser Tiozão, entende que agora cê é amassado Diferente porque o rap é um só caminho Aqui é meu terreiro Você cantou de galo Que sirva de lição pra próxima vez cê vir mansinho Então tá, né? Vamos lá! Barulho para as rimas do W! Dockis! Dockis, próxima fase! Ó, primeira vez na aldeia